Bom dia, meus irmãos. Boa tarde. Este é um podcast que gravamos aos sábados, sempre com o convidado, falando da Palavra de Deus, falando sobre assuntos relevantes aos lares, às famílias, à vida em comunidade. E meu nome é Sinésio, falo aqui da Rich Assemble of God em Hayanes, nos Estados Unidos, e hoje eu converso aqui com o presbítero José Carlos, presbítero da nossa igreja aqui, pensando no irmão abençoado. Dá um oi aí para os nossos ouvintes. Pode ser, meus irmãos. Tudo bem? Graças a Deus. É isso aí. Pois bem, eu quero te pedir para você dar uma curtida para nós aí, compartilhar essa live com alguém que esteja aí também precisando de escutar uma Palavra de Deus. Nós temos vários conteúdos no YouTube da nossa igreja, né? Várias quadros e um deles é esse quadro aqui que fazemos aos sábados. E aí, irmão José? Como estão as coisas? Padre Senhor, irmão Sinésio, Padre Senhor, Padre Senhor a todos que estão ouvindo. Amém. É prazer estar aqui. Prazer é todo nosso, seja bem-vindo. Jantamente com os irmãos e falar do Senhor Jesus é um grande prazer. Não é verdade? Sempre, né? Traz alegria na nossa alma, alimenta a nossa alma. É verdade. Nós vamos tomando um cafezinho aqui, ó. Você aí pega seu café, né? Senta conosco. Café aqui é bom. É uma delícia. Bom, José Carlos, o senhor é presbítero. O senhor mora aqui nos Estados Unidos há 18 anos. Sim. Casado? Graças a Deus. Tem filhos? Tenho dois filhos. Dois filhos? Sim. Qual o nome deles? Lucas, tem 23 anos. Acabou de formar o direito, tá no Brasil. Casou. Ó que benção. Tem poucos meses e tem Kelvin, que veio comigo. Kelvin. Tinha apenas dois anos quando ele chegou. E hoje tá aí. 20 anos. 20 anos. 18 anos. 18 anos de Estados Unidos. Sim. Na realidade, Estados Unidos, pra mim, foi uma faculdade do Senhor Jesus. Amém. Eu estou aqui na faculdade do Senhor Jesus, porque todo dia nós que vivemos aqui, eu dependo totalmente da mão de Deus. Não é? Sim. E devido a inúmeras dificuldades, né? Porque às vezes a pessoa tá lá no Brasil, acha assim que quem vive nos Estados Unidos tá nadando no dinheiro, acha dinheiro na árvore, né? Todo dia sai de casa e deu um pacote de dólar lá, não é? Com esse free, você imagina? Graças a Deus. Graças a Deus. Aqui, como eu te falei, eu estou na faculdade de Deus. Cada dia é um dia diferente, é por causa das estações. Esse período de inverno é um período muito difícil pra quem trabalha outside, por lá de fora, né? Sim. E às vezes passa um grande período sem trabalhar, mas é como eu te falei, eu vivo e dependo somente do Senhor Jesus. Amém. É isso que a gente precisa fazer. Você tá dependendo do Senhor. O próprio Deus quer que ele seja o nosso Senhor. Porque a gente vê na Bíblia quando Jesus fala assim, olha, vocês adorem a mamão, vocês adorem a Deus. Não é? Sim. E mamão é o Deus da riqueza, Deus do dinheiro. E tem muita gente prostrando pro Deus do dinheiro. E quando a gente valoriza uma coisa, ama uma coisa muito, a gente vai realmente, a gente vai prostrar. Então por isso que Deus quer que a gente adore a ele. Que a gente só dependa dele. Porque o dinheiro falha, né? O dinheiro falha e Deus não falha. Assim, na realidade, eu vim pra cá, era pra passar somente, pra gente ficar aqui somente três anos. Tomou da água? Não, porque eu ia voltar, porque no Brasil sou policial militar, então eu tinha três anos. Ah, tá. Que eram os planos, porque eu não queria deixar a polícia militar. Tava no meu coração, no sangue, a gente gostava da profissão. O senhor de Valadares? De Valadares. Valadares. Até enrola a língua. E aí o senhor veio pra cá com essa intenção, deu os três anos, falou assim, eu voltar? Mas só que a gente faz planos, mas como a palavra do senhor fala que o homem faz planos, mas a resposta certa vem do coração de Deus. Sim. E os meus planos foram frustrados, e aí veio o senhor Jesus. E permaneci, fui ficando, e as coisas foram acontecendo. E meu filho foi crescendo, porque quando é criança, você... Leva pra onde quiser. Leva, depois quando cresce, aí ele foi se estudando e foi adquirindo a cultura do país. Acostumando. Acostumando, e com isso o tempo foi passando. E na realidade, a gente aqui, a gente não vê o tempo passar. Tem 18 anos, mas eu não senti todo esse tempo. Quando eu olho pra trás, parece que foi ontem que eu cheguei, mas quando você vê a contagem do tempo, 18 anos é muito tempo. Mas só eu não senti todo esse tempo, assim, passou muito rápido. Ah, entendi. É. Os meus filhos também, eles têm... Eles acostumaram, né? Porque começam a entrar na cultura, começam a falar inglês e começam a ver como funcionam as coisas realmente. Isso vai incutindo na pessoa. E as coisas aqui não acontecem de repente, assim. As coisas vão demorando a acontecer. Você chega, tem a dificuldade da língua. Sim. E o trabalho também, você... É totalmente diferente. Totalmente diferente. Você não tá acostumado com o tipo de dar mão de obra, do trabalho. É verdade. Então você começa do zero. É verdade. E é mesmo. E é um desafio, né? É. É um desafio. Você, todos os dias, realmente é um desafio. No Brasil, o senhor era policial militar. Sim. Quando você veio pra cá, você já era cristão? Já. Já era cristão. Converteu no Brasil? Nasceu? Como que foi? Na realidade, o senhor Jesus, ele tem um plano. A gente não entende os planos do senhor. Mas um fato que marcou muito desde a minha infância foi um fato que aconteceu. Foi uma coisa, assim, que tá marcado na minha mãe. Eu tinha 12 anos. Mais ou menos, 12 anos de idade. Hoje, meu pai estava do outro lado da rua conversando com os amigos, com alguns amigos. E minha irmã tinha dois anos de idade, minha irmã caçula. E ela atravessou a rua pra ir encontrar com o meu pai. Ela foi atravessar e, de repente, veio um carro, alto velocidade, né? E ela foi atropelada. E ela foi lançada muito alto, assim, uns dois, três metros de altura. Eu não me lembro, mas foi muito alto. Que... O impacto do carro, né? Sim. Jogou ela com uma distância muito grande. E ela já caiu no chão morta. Nosso Deus. Então, aquilo... Eu vi, eu presenciei isso. Isso em Valadares. Em Valadares. Sim. Eu tinha 12 anos de idade. Meu pai, desesperado, ele correu e veio muita gente no Brasil quando acontece esse tipo de acidente. Juntos a toda muita pessoa. Então, eram todas as pessoas da vizinhança ali. E minha irmã, todo mundo... Ela tinha dois anos e muito conhecida ali pelos vizinhos, né? E minha mãe também chegou. Quando ela viu aquela cena, minha mãe ficou desesperada. E as pessoas começaram a se aglomerar. Sim. E na época veio a polícia e fez o isolamento local. E minha irmã lá, exposta. Assim, e as pessoas falando, né? Morreu, atropelou. E as pessoas, como conheciam... Minha irmã tinha dois anos, ela dos vizinhos. E ela ficou exposta ali, as pessoas falando, comentando. E minha mãe, desesperada, porque a filha é o caçula. E a mãe viu a filha naquela situação. E eu fiquei ali olhando aquele negócio. Olhando para a minha mãe, queria consolar a minha mãe. E nessa situação... Só que... Nessa época, nós éramos inquilinos de uma serva do Senhor. E ela veio... E era muita gente que estava na rua. Ela veio e perguntou à minha mãe se ela acreditava que Deus poderia dar a vida a minha irmã. E eu não... Sim. Ela... Diante daquela multidão, ela pegou e não podia passar. Porque quando acontece algum atropelamento que tem vítima fatal, o perito vem e faz o isolamento do local. Até isto. E ninguém entra. Porque aí tem que... A frenagem do veículo, a distância, para saber mais ou menos... Fazer a perícia toda, né? E teve isolamento do local ali. E não podia passar ninguém ali naquelas... Aqueles isolamentos, né? E ela... Mesmo com o apelo dos policiais que lá estavam, para ela não entrar, ela passou por debaixo da fita e botou a mão na cabeça da irmã, minha irmã. E orou. Pedindo a Deus para que devolvesse a vida dela. E ela terminou de orar e ela levantou. Ele ia olhando, observando aquilo tudo, aquele desespero. E quando ela levantou... E já tinha constatado a morte dela, minha irmã. Sim. A polícia, quando chega, já olha, né? Então, porque aí não teve o socorro médio. Porque quando tem vida, a primeira coisa que faz é prestar socorro, né? Sim. Mas naquela época não tinha ambulância, eu colocava no carro e... Exatamente. E ela orou, pediu a Deus que devolvesse a vida da minha irmã. E eu lembro que ela falou assim... Dona Lourdes, será que eu creio que Deus pode devolver a vida da sua filha? Minha mãe e minha mãe, naquele desespero, falaram... Então, acho que ela nem sabia o que estavam falando. Eu falei, eu creio. E ela orou. Passou pelo isolamento lá. Orou pedindo a Deus que devolvesse a vida dela. Ela levantou. Quando ela virou de costa, minha irmã tossiu. Aí eles viram que a minha irmã estava viva. Aí, prestou socorro e levou para o hospital. Aí, dois dias, a minha irmã teve alta e voltou para casa. E não teve nenhum o osso quebrado. Então, esse fato marcou muito a minha infância. Mas, peraí. Então, naquele momento ali, vocês levaram ela para o hospital? Sim. Foi tratada? Quando a irmã orou. Sim. E ela orou e levantou e virou de costa. Para sair do isolamento. Só que, quando ela virou de costa, minha irmã tossiu. Ah, entendi. Então, o senhor restituiu a vida para mim, irmão. Porque já tinha constatado a morte dela. Ele estava esperando o... Rabecão. Sim, sim. Eu não sei como se dá o nome aqui, mas é o Rabecão. Aquele carro que vem e pega o corpo e tal para levar para o licroteiro. E quando as pessoas moram, não levam a postal. Leva para o licroteiro. Não. O IML. Sim. Aí, em vez de colocar no Rabecão, aí levou para o hospital. Porque ela estava viva. Ela teve alta dois dias depois e... Mas foi um milagre e tanto. Revoltar a vida. Para alguém que foi constatado ali no asfalto, às vezes na terra ali, né? Era uma terra. Que estava morta. E voltar a vida e dois dias depois já estar em casa em alta. Sim. Então, esse fato marcou muito a minha infância. A minha infância. Então, teve um impacto muito grande, assim. Mas eu era... Eu nem... Eu era um pré-adolescente na época. Doze anos está começando. Então, assim... Mas eu tenho guardado isso bem vivo na minha memória. Glória a Deus. Então, esse fato marcou muito a minha vida. Entendi. Assim, do poder de Deus. Então, com doze anos, isso aconteceu na nossa família. E... E a partir daí, também, o senhor começou a ter uma visão diferente. A família do senhor é católica? Sim. Na realidade, a gente não era nada, né? Porque fala que é católico. O católico... E não pratica, né? Não, não. É... Não, ficou... Só fala que é católico para não falar que não tem nada, né? E, às vezes, a pessoa fala assim... Não, eu... Eu acredito em Deus, né? Para não... Eu sei como é que é. Eu entendo. E aí, essa... Essa experiência de vida na infância, na adolescência que o senhor teve, que fez o senhor dar uma... Sim, isso ficou marcado. Mas não... Eu... 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 Foi... O tempo foi passando e... E... Esqueci. Eu... Quer dizer, eu não dei muito... Eu... Teve um fato que marcou a minha vida, mas nós continuamos normalmente e tal. É normal. E... Quando eu tinha mais ou menos 16, 17 anos, é... Começou a acontecer... Por exemplo, o Satanás, Satanás, ele é muito... Ele é muito covarde, sabe? Quando ele... Ele falou, eu vou... Eu vou atormentar aquela família. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou atormentar aquele rapaz ou a família inteira. Então, eu comecei a ter perturbações... Perturbações... É... Satânicas. Sericórdia. E... Eu me lembro, a primeira vez, eu... Eu lembro que eu estava dormindo e... E veio uma sombra. Veio uma sombra, assim... E... Tinha eu e meu irmão que dormia no quarto. Acontecia coisa terrível. Ele começou, assim... Me pegava pelo... Pelo dedinho. E me girava com alta velocidade. Aquilo ali... Como se fosse um... Como se fosse um filme de terror. Misericórdia. Às vezes... Deitava... Estava deitado quando essa sombra vinha. De repente... Abria-se um... Um buraco na minha cama, assim... Eu caía... Ia descendo, descendo, descendo... E eu fazia força para voltar. Era terrível. Passava um vento dentro do quarto... Que levava tudo. Meu Deus. Era terrível. E só ia embora... Cinco horas... Da manhã... Seis horas... Quando o dia estava amanhecendo. Então... Eu era perturbado a noite toda por Satanás. Ele me oprimia. E eu... Eu me lembro que... Eu trabalhava numa loja. E... Eu era estoquista. Na época em México... Trabalhava no estoque. Sim, sim. Recondo mercadorias. E... Eu chegava na loja. Eu chegava acabado. Porque eu passava a noite toda... Sendo perturbado por Satanás. E eles não falavam que era droga, não? E foi... Passando o tempo... Um dia o gerente me chamou e falou... Olha, Zé Carlos... Eu gosto de você. Você é muito trabalhador. Mas eu vou te mandar embora. Porque desse jeito não está... Não está... Olha para você como é que você está chegando. Você está todo desfigurado. Você tem que parar com essas noitadas suas. Porque... Meu Deus. E... E como que eu ia falar... Não... Eu não vou para uma noitada. Eu não vou. Não... O Satanás fica me perturbando. Como que eu ia falar isso com as pessoas? Ia ser ridicularizado. Eu não falava isso para ninguém. Nem... O senhor sabe que... Tem pessoas que sofrem... Essa... Essa opressão maligna. Porque isso é uma opressão. Não é isso? Não é o nome? Não é esse? É. Atormentado, né? Hã? Atormentado. Exatamente. Tem pessoas que sofrem... Por essas coisas... E muitas das vezes sofrem calado. Eu falo porque eu também passei por isso. E às vezes pode ter gente que esteja nos assistindo... Que esteja na mesma situação. Passando por isso e passando calado. É aquilo que o senhor falou. A atitude de Satanás em relação à nossa vida... Ela é covarde. Ela não te dá o direito... Não te dá o direito ali de se defender de forma nenhuma. E ele... Um detalhe. Ele era muito forte. Sim. Ele é muito forte. E eu não tinha armas nenhuma para lutar. E outra coisa. Quando eu tentava gritar, tentava falar, mas eu não saía voz. Parece que a língua agarra no céu da boca. Você não consegue gritar. É verdade. Tem muita gente que está ouvindo, está assistindo. Acho que passa por experiência. Sabe do que exatamente estou falando. Tem muita gente que acha que o mundo espiritual não existe. Isso a gente vê na internet. Muita gente comentando e pessoas falam das coisas como se não existisse o mundo espiritual. Sendo que essas próprias pessoas, eu acredito para mim, que essas pessoas estão sendo usadas pelo próprio Satanás até para jogar esse tipo de pensamento no meio do povo. Tem um pastor aí que fala que o inferno é bem democrático. Se a pessoa falar que não acredita em Deus, não tem problema. Eles chegam lá, entram lá também. Ah, não acredito no diabo. Não, pode vir aqui mesmo que você vai entrar. Então, tem muita gente que fala muito sobre a não existência de um mundo espiritual. E que, na verdade, existe e é muito forte. Sim. É muito forte. E a função deste mundo espiritual, principalmente o maligno, principalmente não, ou o mundo espiritual maligno, ele, o objetivo dele é destruir e atormentar o ser humano. Sim. A criação de Deus. Isso foi desde o início, na Bíblia. Não é verdade? Sim. Desde o início que vem Satanás, ele vem procurando atormentar o povo de Deus. E o senhor se passava com essa dificuldade, então, dessas opressões aí de madrugada. Sim. Na realidade, quando eu ia para a cama, eu já estava preocupado. Porque eu sabia que eu ia ser atormentado. Era todos os dias. Então, quando eu deitava na cama, você sente a presença do... Mesmo uma pessoa que não é servo de Deus, quando ele sente a presença do Espírito Santo, você não pode ter experiência nenhuma. Mas quando o Espírito Santo se faz presente, mesmo uma pessoa que não conhece a Deus, ele sente. É diferente. É diferente. Agora, a presença do Satanás também, você sente. Também. Quando eu deitava na minha cama, quando eu estava ali, eu já sabia que eu ia passar por aquela tormenta. Porque eu já sentia. Meu corpo já começava a dar sinais, assim, espirituais. E ele... José, só uma perguntinha. Você, nessa época, você tinha, assim, alguma brecha, alguma coisa? Que você participava de alguma coisa? Ou simplesmente... Era uma pessoa normal. 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 Nunca fui fazer descarrego, terreno de macomba. Só esclarecendo, o Vitor, ele é o nosso produtor. E ele tem um microfone ali. Às vezes, ele participa com a gente. Às vezes, você não vê ele aqui, não. Daqui uns dias, vai sentar aqui com a gente. Daqui uns dias, vai sentar aqui com a gente também. Era coisa de criança. Algumas vezes, assim, tinha um... Um terreno de macomba. Lá no Brasil, tinha muito isso antigamente, né? Que tinha o dia de Cosme e Damião, que eles davam bala lá e tal. Então, eu já fui lá, como os amigos, pegamos umas balinhas lá. As balas lá. Mas só isso. Então... Não que seja resultado disso também, né? O que o Vitor está querendo dizer é que... Não, eu não participei de nada. De nada. Não, não. Era, como eu falei, o Satanás, ele escolhe. Eu falei, vou tormentar aquela pessoa. E ele é covarde. E ele vem. Ele não tem piedade e misericórdia nenhuma. Eu me lembro que ele enfiava... Talvez as pessoas não acreditam muito. Ele enfiava um dedo. Era um dedo negro, escuro. Uma coisa pegajosa, assim. Um dedo dele, grande. Ele atravessava o meu ouvido de um lado para o outro. E ele girava. Aquilo com uma velocidade era terrível. E eu colocava a mão, tentava atirar, mas era muito forte. E ele girava aquilo. Aquilo fazia um barulho horrível. E eu gritava e a voz não saía. Então, eu cresci, assim, uns anos de 17 anos até os 21 anos, mais ou menos. Eu cresci atormentado. Meu Deus. E eu comecei a fumar também. Ia para as festas. Bebia. Bebia nas festas, assim. Como qualquer jogador. E me lembro que falava, não, você vem na festa porque você não pode faltar. Você que alegra as pessoas. Você que alegra a galera. Você era extrovertido no meio do povo ali. Mas aquilo ali era momentâneo. Porque quando eu saía dali, vinha a tristeza. Vinha um vazio tão grande no coração que eu não sabia o que era aquilo. Às vezes eu ia embora para casa e eu começava a pensar. Era um vazio tão grande que às vezes eu chorava. Eu não sabia o que. Mas era uma falta de eu não sei o que. Era um vazio tão grande. Às vezes eu estava em casa e eu falava, conhecia algumas outras pessoas, uns amigos. Eu atravessava a cidade para ir na casa de uma pessoa, de um conhecido. Quando eu chegava lá, para mim, eu ia estar melhor. Eu me sentia melhor. Mas quando eu atravessava a cidade, chegava lá e começava a conversar, aquilo vinha dentro de mim. Tudo novamente. Eu não tinha aquela base. Então, antes de eu me converter, eu nasci no lado evangélico. Mas eu tive um tempo fora na minha adolescência. E uma irmã na igreja, uma vez... Irmã não. Um irmão na igreja, uma vez, ele me encontrou na rua andando. Porque, além dessa situação de opressão, eu também tive uma infância... Não uma infância, mas eu tive uma adolescência muito ruim da minha parte mesmo. Eu era muito rebelde. Eu sempre peitava meu pai. Então, eu tive uma adolescência péssima, eu falando. Então, eu tinha problemas com meu pai. E uma vez, eu lembro que eu falei assim, eu não vou participar de igreja, não vou participar de nada. Porque igreja não pode fazer nada. Não sei na época do senhor lá, mas... Belo Horizonte, você jogava bola, você apanhava. Soltava papagaio, você apanhava. Então, eu apanhei por tudo. Tudo que qualquer adolescente e criança fazia, eu não podia fazer. Porque a igreja eu não deixava. Então, esse negócio foi me dando um desgaste com meu pai, muito grande, né? Minha mãe me entendia mais, mas meu pai já era mais severo, assim. E uma pessoa, uma vez, me encontrou na rua, um irmão, e falou comigo assim, eles me chamam de Cinezinho. Quem estiver me vendo vai lembrar disso. Me chama de Cinezinho. Aí, eu estava andando pela rua, eu não lembro mais. Eu acho que eu catava lata na época. Lata velha para vender, sabe? Garrafa, sabe o que é esse carrinho? Então, eu fazia aquilo. E aí, eu estava na rua, sozinho. E uma pessoa chegou perto de mim e falou comigo assim, Cinezinho, o pecado, eu vou te explicar como que funciona o mundo, né? Questão do pecado. Imagina você num deserto. Você, agora, do jeito que você está, você pega uma garrafa d'água e vai caminhar num deserto. Enquanto você tem água, você está bem. Você sabe que ali é areia. Você sabe que ali está quente, né? Você vai tomando água. Você vai bebendo água. Quando a água acaba, você começa a ter necessidade de mais água. E aí, você não começa a achar. E quando a sede, ela fica de uma maneira muito forte, o que vai acontecer com você? Você vai começar a ter alucinações. Aí, o que você faz? O sol está quente na cabeça. Você sem água, desidratado. Você começa a olhar e você começa a ver coisas. Então, você olha e fala assim, nossa, ali tem o oásis. Tem água. Ali é a minha saída. Ali é onde eu vou refrescar. Aí, você chega e pula de ponta. Quando você pula de ponta, você dá de cara na areia quente. O pecado é a mesma coisa. Parece que é bonito. Mas, quando você entra, é só a... A sensação é a mesma de você estar com a cara na areia quente. De novo. Não tem nada que se aproveita. Aproveita. E essa coisa, isso ficou gravado na minha mente. Porque era realmente isso. Porque quando eu afastei da igreja, eu comecei... Eu bebia. Fumar eu não fumei, não. Às vezes, eu fiquei interessado por uma menina que fumava. Fumei um cigarro e cheguei... Nossa, me deu uma ressaca aquele negócio. Mas, eu bebia. Eu gostava de tomar um vinho, uma coisa assim. Eu não gostava muito de cerveja. Mas, tomava o que todo mundo tomava. Mas... E depois, a gente vai caindo nessa realidade que aconteceu comigo. A gente vai caindo nessa realidade. Então, às vezes, eu pegava comigo pensando sozinho. Ficava pensando... Puxa vida. Aqui é mais uma areia quente que eu me enfiei. E, às vezes, eu ficava... Aqui é mais uma areia quente que eu me aprofundei. E, quando eu chegava em casa, eram as mesmas situações. Às vezes, eu tinha a visita do inimigo lá na minha cama. Me atormentando. Então, você sabe exatamente do que eu estou falando. Sim, sim. E é uma experiência para mim que eu estou contando. Eu nunca falei isso. Eu acho que nem minha esposa. Nunca comentei isso com ninguém. Devido ao tanto que isso me incomodou. Isso me incomodava, de uma certa forma, muito forte. Meu pai, quando meu pai era vivo, às vezes, eu acordava assustado, gritando, por causa de opressão maligna. Eu já vi o diabo já materializado. Não sei. Mas eu vi ele na porta do quarto do meu quarto. Eu tinha muito medo de escuro, medo de qualquer lugar, medo de... Tinha muito medo. Sempre andava receoso com tudo. Então, e isso é devido a esta situação. É isso que o irmão falou. A covardia do diabo. É você não tem como se defender. E isso traz, né? Graças a Deus, eu estou liberto. Eu não tenho mais problema com isso. Mas isso traz para a gente, igual o irmão está falando, e eu estou lembrando. Você está falando e eu estou lembrando também da minha infância, ou da minha adolescência. Então, eu tinha 17 anos na época, então, eu andava à procura de uma coisa que me trouxesse alívio na minha alma. Mas eu não sabia o quê. É verdade. Eu andava sempre procurando uma coisa para tirar aquilo de dentro de mim, aquela falta, aquele vazio, aquela angústia. Andava sempre procurando de um lado para o outro, mas não achava. Então, antes de eu ter um encontro com o Senhor Jesus, eu sofri muito. Eu e a minha família. Então, eu sei o que é você ter sua alma aflita. Eu sei exatamente o que é isso. Eu sei o que é ser atormentado por Satanás. Eu sei o que é ser preso pelo vício. Que você, tudo que você faz, você acorda de manhã, toma café e já pensa no cigarro. Ah, e outra, qualquer coisa que você faz, depois do almoço, você toma o café, cigarro. Tudo, você era preso. Preso, preso. Você não consegue se libertar disso. E outra coisa, eu tinha um prazer de fumar naquela coisa que ele me dava um prazer, mas depois daquele prazer, veio uma angústia, uma coisa que eu acho que não tem palavras para se descrever o que é uma alma aflita, a procura de algo que você não sabe o que é, mas falta na sua vida. Exatamente. Então, eu sofri, igual eu estava falando, eu sofri muito. E como que eu ia falar para as pessoas, como que eu ia falar para a minha mãe, para os meus amigos? Ainda ser julgado ainda de maluco. É, sim. Ainda ser julgado de maluco. Porque, recente agora, a gente estava conversando com o pastor Davi aqui sobre depressão, né? E na minha época mesmo, se você sofresse algum tipo de melancolia, que era chamada depressão, você era tido como maluco. Se você fosse consultar um psiquiatra, então, por exemplo, você era taxado como maluco, como doido. Então, como que você expunha para uma sociedade naquela época? Até para os pais. E eu não culpo o meu pai por isso, nem minha mãe. Eles não tinham também essa informação. Não tem armas, porque é espiritual. Sim. A gente não tem armas para... Você não consegue, porque é espiritual, se você não tem armas espirituais, igual em Efésios, né? Isso. Aquilo ali que você precisa. A partir do versículo 10, né? Sim. Então, aquilo ali que você precisa para vencer, mas você não tem. Então, você é covardemente atacado e você não tem defesa. Você fica totalmente vulnerável. Vulnerável. E eu era assim, no meio dos amigos, eu era o camarada, que agitava, que tal, que não podia faltar, que ria, contava piada. Mas só quando eu saía dali, quando eu ia embora para casa, às vezes eu bebia tanto, bebia tanto, que eu ficava muito bêbado e tal, e eu gostava de ir embora para casa, que todas as vezes, todos, a maioria das vezes, assim, dia de semana, saía do trabalho, a gente encontrava no bar. E a gente bebia, e contava piada ali. E eu saía dali, já saía meio turbinado ali, e ia embora para casa a pé. Quando eu era uma hora, uma hora e meia, chegava em casa, quando eu chegava em casa, eu já estava são. Mas esse trajeto, que eu fazia a pé, é que vinha tudo, a tristeza, a depressão, não sei se era depressão, na época, mas assim, aquele vazio, e eu vinha, às vezes eu vinha chorando, mas o que é isso? O que está acontecendo? Eu não sabia, eu não sabia explicar, eu não sabia, não tinha coragem também, de chegar e expressar para a pessoa, essa aflição na alma. E como que você encontrou Jesus? Mas, igual eu te falei, Você encontrou, não? Ele te encontrou. Sim. Ele te achou. Eu, 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 eu peguei férias, e fui para a cidade de São Mateus, no Espírito Santo. E lá, eu tinha um, conheci um parente meu, que tocava numa banda, na banda lá, e na praia, na orla da praia ali, então eu ficava ali, com, com outros amigos meus, o dia inteiro bêbado, o dia inteiro bêbado ali. Misericórdia. E conheci, umas meninas, e marcamos o encontro, à noite, lá e lá. E, e, eu, tem outro, um rapaz que eu conheci lá, o nome dele é Paulinho. Como ele era de lá da cidade, e sabia onde que elas moravam. E marcamos o encontro com ela, e, e com elas, e, quando foi à noite, nós fomos lá. Só que, ele me deixou na casa, lá, supostamente, eu, eu dava de carona, né? Aí, fui bater na porta lá, quando eu bati na porta, era um culto evangélico, tinha lá, um culto no lar. Eita! Ele, e ele, e ele pegou, quando ele via aquilo, logo de cá saiu o irmão, de, de, de cara lá, ele pegou e foi embora, e me deixou para trás. E eu fiquei sem jeito, assim, eu, irmão, falava, ó, que bom que você veio, mas, aí, ele me puxou para dentro. E eu fiquei ali, era, era um, eu não, eu não sei se era um culto no lar, mas tinha vários irmãos, umas irmãs do outro mundo, que a gente, que vivia no mundo, assim, aquele, aquele pessoal era totalmente diferente do que eu, os vestimentos, os cabelos, cabelo, eu lembro. Totalmente diferente do povo que eu conheci, das meninas que eu conhecia. E eu entrei ali, e eu fiquei assim, meu Deus do céu, que, e, começava a cantar, e falavam línguas estranhas, e eu, e, e tinham revelações, e, ah, passou uma água aqui, desceu da parede, e quando passou no meio aqui, a água já saiu, Deus está limpando, umas revelações, e eu fiquei, eu escutando aquilo, totalmente perdido, mas uma coisa, eu me sentia muito bem, porque a presença, do Espírito Santo, mesmo que você, não esteja em comunhão, mas quando ele chega, quando ele está no ambiente, muda, e eu comecei, comecei a, aquela, aquela aflição na alma, aquilo ali, comecei a sentir um alívio, aquilo ali, eu fiquei, mas eu fiquei totalmente, sem saber, o que, o que fazer, porque eles cantavam, da glória a Deus, aleluia, língua estranha, e eu fiquei, ali, me sentindo bem, só que eu comecei, meu corpo começou a tremer, e eu não sabia, o que era, aquilo, eu pensei, eu vou lá fora, eu vou, eu vou, pitar um cigarro, lá para ver, esse negócio está, muito abafado, aqui, eu vou, estou muito nervoso, aí, quando eu ia saindo, esse irmão, eu falei, onde você vai? Eu falei, não, eu vou lá fora, eu vou, pitar um cigarro, esse negócio está abafado demais, aí eu falei, não, rapaz, o melhor da festa, vem agora, vem para cá, ele me puxou, e eu fiquei paralisado, eu não tive reação, aí eu fiquei do lado, meus irmãos, glória, glória a Deus, eu tinha um rapaz, do meu lado, ele é, ele é, ele é, ele é até casado com a minha tia, casou com a minha tia, eu não conhecia ele, sim, e ele gritava, e chorava, e, e, ele era muito alto, né, e quase encostava no teto, e ele fazia muito barulho, glória, 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 e eu, no meio daquele, daquele fogo ali, eu não sabia o que que era, meu corpo começou a tremer, e eu perguntava, meu Deus, o que está acontecendo? Eu não sabia o que que estava acontecendo, como ele falava muito, glória, glória, aleluia, eu falei um glória, quando eu falei um glória, eu senti uma coisa que eu nunca tinha sentido, parece que, eu comecei, a tremer mais, e eu senti uma, uma, um alívio, uma coisa por dentro, assim, só que eu fiquei, mais ainda preocupado, eu falei, o que que está acontecendo comigo? E, e aquele ali, eu me perguntando, né, aí, o glória, aleluia, o glória, não saía da minha, porque eu não sabia falar, não sabia totalmente, um ambiente totalmente diferente, do que eu estava, acostumado a frequentar, e, e não conhecia ninguém também, ali, né, eu falei, o segundo glória, quando eu falei o segundo glória, aí, meu corpo começou a tremer, e eu não sabia o que estava acontecendo, eu falei, meu Deus, eu ficava, meu Deus, o que que é isso, como é que eu vou embora, o que que eu vou fazer, mil coisas passavam na minha cabeça, assim, ao mesmo tempo, e o glória, 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 e a língua estranha, aquele, e eu, assim, né, aí, quando eu, quando eu, eu resolvi falar o terceiro, mas bem baixinho, dentro do glória, bem baixinho, pra dentro, né, aí, eu fui, rapaz, fui batizado com o Espírito Santo, que benção, hein, foi, experiência, tava, era, foi dessa maneira que o Senhor Jesus me encontrou, atormentado por Satanás, preso nos vícios, com uma alma aflita, e aí, é outra vida, rapaz, aí, eu, eu, eu achava que aquele povo, eu estava fazendo muito barulho, assim, eu ficava, esse camarada, eu não fico, eu pensava, não tenho vergonha, as meninas bonitas, rapaz, aí, quem fez barulho, foi eu, e eu, e eu gritava, gritava, e eu, é língua estranha, eu, 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 não sabia assim, eu não sabia o que tava acontecendo, mas só que, aquela, angústia, aquele vazio, que eu sentia na minha alma, foi preenchido, por uma coisa que, era tudo que eu precisava, eu, eu, é exatamente isso, a gente, eu, eu observando o senhor falar, a gente vê que, a pessoa, todo ser humano, ele tem um vazio, que só cabe Deus, sim, só, só Deus, e, por mais que a pessoa busque preencher esse espaço, ela, ele nunca vai preencher, né, por mais que você tenha outras coisas, isso nunca vai preencher, então, quando Deus, preenche esse espaço, aí, não importa, se sua vida está num deserto, ou se está na bonança, você vai estar sempre, satisfeito, eu, não estou falando de conformado, eu, estou falando de satisfeito, mesmo, em qualquer situação, porque Paulo, em Filipenses, né, 4 e 13, ele fala assim, é tudo posto naquele que me fortalece, tem uma, uma versão da bíblia, que é a nova, NT, nova tradução na linguagem de hoje, NTLH, NTLH, ele fala assim, é, em todas as coisas, em todas as coisas, é ele, ou é Deus, é quem me fortalece, em toda, em qualquer situação, acho que é isso mesmo, está escrito na versão NTLH, então, quando, esse, esse vazio, ele é preenchido, pelo Espírito Santo, não importa a situação que você esteja, você vai, você pode estar num palácio, mas também pode estar num deserto, você pode estar na rua, onde você quer que seja, você vai ter ali o brilho do Espírito Santo, ou seja, esse, esse enchimento, né, essa satisfação, essa saciedade do Espírito Santo na sua vida, né, e isso vai, vai fazer com que, porque tem pessoas, irmão José, que elas, elas estão procurando, satisfação da carne pessoal, mas a carne nunca vai ser satisfeita, por completo, concorda comigo? quanto mais você, quer, mais ela quer. Sim, irmão Senésia, você sabe, as coisas, terrenos, as coisas, os prazeres aqui da terra, o dinheiro, pode te dar tudo, o conforto que você quiser, tudo, tudo que você quiser, sim, isso vai trazer, vai satisfazer a sua carne, sim, mas, alívio na alma, refrigério na alma, é somente o Espírito Santo de Deus é que traz, e todo mundo tem um aumento no travesseiro, sim, e você pode ter todas as coisas, você sabe por quê? Porque o pecado na vida do homem, o homem vai pecando, vai pecando, vai pecando, e o pecado, ele cansa a alma do homem, ele cansa, é verdade, e às vezes, às vezes, a própria pessoa fala, eu já estou cansado, mas não é o corpo físico, é a alma que está pesada, por isso que Jesus mesmo falou, se vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e agora, e acharei descanso para as vossas almas, descanso na alma, e refrigério na alma do homem, só quem pode dar, é o Espírito Santo de Deus, você pode ter tudo, satisfazer a sua carne, mas, por isso que muitas pessoas têm tudo, e na realidade não tem nada, porque Jesus é tudo, e às vezes a pessoa tem tudo, tem todo o conforto, e tem esse vazio no coração, muitas delas, tiram a sua própria vida, por falta de paz, e por falta de refrigério na alma, é verdade, e muitas pessoas, às vezes nem sabem o porquê, que tem, às vezes falam depressão, mas não é depressão, é falta de Jesus Cristo, eu estou falando isso porque eu era assim, sim, quando eu encontrei, quando o Senhor Jesus me encontrou na realidade, me encontrou só esse bagaço, assim, que, eu brigava, bebia muito, eu ia de festa para beber, brigava, era uma raiva, era uma angústia, era uma, uma, uma mágo, eu não sei o que era, um ódio, um ódio, sabe, eu queria aliviar, eu queria me desprender daquilo, mas não tem como, olha para o Senhor ver, tem uma, tem uma irmã que está nos acompanhando, ela chama Leila Damascena, ela falou assim, eu não bebo, mas tenho muita tristeza, e vivo a chorar, qualquer coisa, é razão para eu estar chorando, vivo rindo, eu sorrio para todos, e eu vazia por dentro, olha para você ver que, é, como que, existem pessoas, muitas pessoas, que passam pela mesma situação, pela mesma condição, em que o Senhor passou, em que até eu mesmo passei, né, dessa, é, como é que é o nome dela? Leila Damasceno, ô irmã, Leila Damasceno, é isso, somente o Senhor Jesus Cristo, que pode, tirar esse vazio, que você está sentindo, no seu coração, está falando aqui, uma pessoa, que também sentia a mesma coisa, estava com as pessoas, estava rindo, e todo mundo, achava que eu era feliz, mas na realidade, eu era o mais triste, das pessoas ali, porque era oprimido, por Satanás, e não tinha essa alegria, mas desde quando, eu me encontrei, com o Senhor Jesus, nessa situação, não importa, a situação, e quando você encontra, com o Senhor Jesus, eu gosto daquele, quando Jesus, estendeu as suas mãos, Glória a Deus, eu era pobre, perdido, sem Deus, e sem Jesus, foi dessa maneira, que eu encontrei, com o Senhor Jesus, preço nos vícios, atormentado, por Satanás, sem paz, sem Deus, que, o Salmo 23, fala a nova versão, o Senhor, é o meu pastor, e de nada, eu tenho falta, porque Jesus, ele nos supre, em tudo, igual, a gente estava conversando, aqui, às vezes, você tem, as coisas, e tal, mas chega num período, às vezes, você passa necessidade, não é necessidade, começa a faltar, e, quem eu clamo, eu não penso nada, ninguém, eu falo, eu, dobro os meus joelhos, e falo com o Senhor Jesus, e quando você, dobra os seus joelhos, o Espírito Santo de Deus, às vezes, você está triste, ele vem e te consola, e traz aquela alegria, no seu coração, e, e, e todas as coisas, e o Senhor, Jesus Cristo, ele providencia, todas as coisas, isso é promessa bíblica, sim, não tenho, eu tenho o pão de cada dia, mas uma coisa, eu tenho, eu te garanto, eu tenho o conforto, do Espírito Santo de Deus, se eu estou, eu não tenho nada no bolso, eu estou alegre, porque o Espírito Santo de Deus, que me alegra, eu, eu, eu estou a pé, não, eu estou alegre, porque, é, independente, da circunstância, em qual eu me encontro, o Senhor Jesus Cristo, ele está comigo, todos os dias, independente, da situação, e é verdade, como eu me identifico, aquilo, é a minha, eu gosto muito, do, 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 aninhado, gadareno, eu, 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 a Bíblia fala que ele, que ele era atormentado, e ele andava para os montes, clamando, rugindo, rosnando, né, porque, igual eu te falei com você, sobre a língua que fica presa, você não pode gritar, você não pode pedir seu cor, você geme, a sua alma, ela está presa, ela é precisa de uma libertação, e, e ele andava pelos montes, gemendo, assim, com a alma aflita, olha, mas quando Jesus veio, só de olhar para o Senhor Jesus, ele foi liberto, ele voltou a sã consciência, e, 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 andava nu, né? e ele virou um pregador, um pregador, e as pessoas, e as pessoas, ele era um problema, porque, agora para você ver, a, a, como, numa, uma palavra assim, como que ele era tão violento, o satanás, sem, 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 covarde, porque ele colocava correntes, correntes, aprendia, é, fala, a Bíblia fala, o gemo, mas, mas, era correntes, era preso com corrente, como um animal, e ele arrebentava aquilo tudo ali, não tinha como, ele era preso, e, de repente, o Senhor Jesus liberta a alma daquele homem, e ele andava nu, ele, vestido, e as pessoas não conheciam mais a ele, e ele quis ter com Jesus, Senhor, eu quero, tão agradecido que ele ficou, ele quis ter com Jesus, Jesus não, o que que falou? Volte para os seus, e conte, para os seus, quão grande misericórdia, teve, a melhor pregação sua, é o que Jesus fez na sua vida, não é? É verdade, sim, então, cada um de nós, que encontramos com o Senhor Jesus, sabe o dia, do encontro dele com o Senhor, e o que, que Jesus fez na vida dele, cada um, uma particularidade, né, como o batismo, eu, no dia, eu fui diferente, no dia que o Jesus, que o Senhor Jesus me encontrou, já me, você sabe por quê? Porque eu não tinha força para, eu era tão, se eu tivesse ali, tido levantada a minha mão, tivesse feito a pena, eu sem Jesus não tivesse, eu não, eu não ficaria, não ficaria, mas aí, o que aconteceu? Quando eu saí dali, batizado com o Espírito Santo, eu fiquei em casa, três dias, só falando em língua estranha, hoje, é assim, eu fiquei tão, é, maravilhado, maravilhado, eu não queria, eu perdi meus amigos, ninguém que, ninguém mais se aproximava, porque eu queria contar da transformação que aconteceu, então, as pessoas, e o meu negócio, era só, a nossa igreja, ela subia, depois eu, eu fui para a igreja, né, e nós subíamos ao monte, toda sexta-feira, junto com a igreja, e fora as outras vezes, que eu subia sol, com alguns irmãos lá, então, assim, minha alegria, eu queria falar, por isso dizer, que eu fiquei louco, na época lá, vocês falaram que fiquei louco, normalmente, sim, então, o que que aconteceu, quando eu voltei, de São Mateus, para Valadares, minha mãe já falou, o que que aconteceu com você, o que que aconteceu, aí eu falei, mãe, agora eu sou servo de Deus, então, quando eu cheguei ali, a salvação, veio junto comigo, a minha irmã, a minha mãe, se entregou para o Senhor Jesus, as minhas irmãs, e foram aquele negócio, e outra coisa, todas foram batizadas com o Espírito Santo, foi aquele negócio, então, assim, a salvação entrou na minha casa, era uma coisa oprimida, meu pai gosta, até hoje, meu pai, Jesus vai alcançar meu pai, meu pai, até hoje, todo mundo se converteu, e meu pai fica some, fica dois, três dias sumindo, e volta, faltando a sola do sapato, que o negócio dele é, dançar forró, e, 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 eu gosto de estar atrás de outras mulheres lá, mas, assim, eu creio que a salvação vai alcançar meu pai, meu pai é, até hoje, a sola do sapato dele é 15 dias, só, é mesmo, gosta do forró, então, é, e hoje, na minha casa, na minha mãe lá, as pessoas vão de longe, minha mãe é, toma conta do circo de oração, na Assembleia de Deus também, né, na congregação, e vai muitas pessoas lá, para minha mãe orar, minha irmã, essa minha irmã, que foi atropelada hoje, ela é casada, tem uma filha, e ela tem um ministério de, 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 de adoração, é na região, lá em Valadares, é, ela, ela canta nos congressos, lá, ela, sabe, é bem, esse testemunho dela, é um testemunho assim, muito bonito, né, e até a vida do senhor também, nessa, nessa transição toda, né, e eu, eu fico olhando, porque eu me identifiquei muito, eu estou vendo o senhor falar da, do demônio, do endemoniado gadareno, quando Jesus vai, encontrar com ele, né, Jesus já sabia, da situação dele ali, e ele vai ali, e, e aquele, aquele endemoniado ali, ele é liberto, sim, né, o povo, dali, toca Jesus daquele lugar, porque eles expulsam Jesus, por causa de os porcos, sim, né, por causa que os porcos precipitaram, no mar, e aí eles tocam Jesus dali, e, e isso nos dá a entender, é, irmão José, que, hoje as pessoas, elas valorizam muito mais, a questão do, do, do ter, do que da própria pessoa, porque, observa o senhor, ver, tinha, um endemoniado, ali, que era problema pra eles, por quê? Porque o endemoniado, eles não amarravam o endemoniado, não conseguiam prender ele, não é verdade? A Bíblia fala que as correntes, que colocavam nele, essas correntes, ele mesmo, as quebrava, essa corrente, né, então, é, exatamente, só que, quando Jesus vai, liberta ele, era pra aquela sociedade, bem, nem que seja, que os 50 porcos morreram, mas era pra eles estarem bem, mas aí, o que que eles fazem? Eles simplesmente, ignoram a situação, e dá mais valor, pros porcos, que precipitaram, do que pra vida, de uma pessoa, que acabou, né? Exatamente, pra vida de uma pessoa, que acabou de ser liberta, de uma situação ruim, sabe isso? E depois disso, o que que esse, o que que esse, 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 começa a pregar, pra aquilo ali, porque depois a Bíblia fala que Jesus volta ali, agora tem ali uma comunidade, de cristãos, comunidade de crentes, uma igreja ali. Sim, você sabe que, que, a gente analisa, eu, 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 como eu te falei, eu gosto muito dessa passagem, eu vejo assim, o amor do Senhor Jesus, para com uma alma, quanto é precioso uma alma pro Senhor Jesus. Até pela distância que ele saiu, né? Ele atravessou, no meio, encontrou uma tempestade, Jesus passou pela tempestade, e, e, e outra coisa, lá se criavam porcos, porque Jesus era judeu, e o porco é um animal, imundo, jamais, ele como judeu, ele pisaria ali, então ele quebrou uma regra, ele enfrentou tudo isso, por causa de uma pessoa que, a comunidade do local, a sociedade, não dava nada, era, não dava nada por ele, era como, tratasse como se fosse um animal. É verdade. E, então, hoje, hoje, olha pra você ver, o que acontece, o Senhor Jesus fez isso, então ele nos deixou, esse exemplo, de aí, de, de, esse exemplo, é, para que a gente, é, para a gente ter esse mesmo amor, que o Senhor Jesus teve, porque, hoje em dia, às vezes, se a pessoa está, está mal vestido, e está, assim, as pessoas olham muito isso, não, não, não tem aquele, aquele devido valor, olha, no mundo, eu, na época, eu trabalhava na loja, né, existia um ditado assim, o mundo trata bem quem se veste melhor, era, 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 era um ditado na época, né, porque a gente trabalhava em loja, então, para você ser bem tratado, você tinha que ter uma veste bonita e tal, mas, Jesus, isso, não, não, tem, meu pai falava que, tinha um sabonete na época, chamado assim, vale quanto pesa, né, esse é antigo, e meu pai falava que as pessoas, elas são medidas por aquilo que elas podem fazer, e não por aquilo que elas são como pessoa, como ser humano, né, o semelhante, né, nós estamos falando de semelhança de, de, de pessoas, né, não estamos comparando, exatamente, né, porque hoje, a vida humana, ela é, está totalmente, é, desvalorizada em termos, né, são poucas pessoas que dão valor à vida humana, né, hoje se mata por qualquer coisa, né, então, então, nem aí, principalmente no Brasil, né, se tira a vida, por qualquer coisa, mas, a situação desse, desse endemoniado, que eu vejo, que me dá uma lição, é que, ele foi liberto, e agora, ele se torna ali, um pregador do evangelho, e, o que aconteceu na vida do irmão, né, foi liberto, e aí foi pra casa, e a família, foi alcançada, através do testemunho. porque o evangelho de Jesus Cristo, isso é, é isso, às vezes, você não precisa falar muito, eu só falava, mas as atitudes, os lugares que eu, que eu, que eu frequentava, antes, totalmente, então, às vezes, até o modo de vestir, eu mudei, então, as atitudes, eu não falei muito em casa, e, às vezes, minha mãe abria a porta, entrava no quarto lá, a gente tinha uma situação muito, nem, nem, nem porta no quarto não tinha, eu abria a porta no quarto, então, ela entrava lá, eu tava de joelho, e, tinha alguma coisa que, que eu não gostasse, se eu colocasse, eu jogava aquilo na parede, é um demoniado, totalmente, assim, então, depois chega diferente, mudado, é, com o passar do tempo, foram, e elas foram vendo, e, e outra coisa, a paz, a, e orava, né, e, então, aquilo ali, o Espírito Santo de Deus, o ambiente, porque o Espírito Santo está ali, já acompanha, então, quer ficar perto, aí quer saber o que aconteceu, e, e, o interessante é porque, quando eu falava o que tinha acontecido, as pessoas choravam, não, eu quero também, e foram procurando a igreja, e foram, foram se convertendo, e Jesus batizou todo mundo com o Espírito Santo, e, foi aquele, aí quando juntava todo mundo em casa, aquela festa pentecostal, mas aconteceu outro fato, interessante também, minha mãe tinha um problema, muito sério de coração, e, um dia eu saí, saí do culto, muito abençoado, e minha mãe, ela tinha um problema, assim, se ela, tivesse uma emoção, ou se assustasse, ela desmaiava, se ela ficava muito alegre, ela desmaiava, se ela ficasse triste, ou tomasse as outras, ela desmaiava, então, e a gente morava num, num local, assim, de rua de barro, naquela época, não tinha, e era quando chovia, era muito barro, o carro não ia lá, e, às vezes, minha mãe passava mal, e a gente não tinha condições de, carro ia lá, prestar um socorro para ela, então, a gente tinha essa situação, minhas irmãs choravam muito, com medo de perder a mãe, e, e eu ficava nessa situação, assim, preso, preso, sem saber o que fazer, aí, eu saí do culto uma vez, e, minha mãe, ela tinha consultas periódicas com o médico, o médico era muito preocupado com ela, sempre, de 15 em 15 dias, ela tinha que ir ao médico, e ele, ela seguia uma dieta muito rigorosa, causa do coração, sim, problema do coração, muito sério, e, e um dia, voltando do culto, um culto muito abençoado, quando eu cheguei em casa lá, eu não sei o que aconteceu, minha mãe passa mal, e, desmaia, e ela ficava, puxando a respiração, desmaiada, perdia totalmente sentido, eu falei, Senhor, vai ser hoje, eu lembro que minhas irmãs ali, naquele desespero, elas gritavam, três irmãs gritando, então, aquilo ali, às vezes, te tirava, até, às vezes, eu ficava bem nervoso, porque, você vê a mãe ali, nas suas irmãs gritando, em vez de ajudar, não prestava socorro, e ficava ali, atrapalhando ali, porque, emocionalmente, é muito, muito forte, exatamente, mas, aí, nesse culto, eu saí, num culto muito abençoado, e aconteceu, quando eu cheguei em casa, minha mãe passou mal, e eu falei, Senhor, é hoje, eu já tinha recebido a promessa, do Senhor, que Deus ia fazer grandes coisas, e aquele negócio de novo convertido, aquela, aí, então, eu falei assim, minha mãe deitada no chão, lá, desmaiada, e eu falei assim, o fogo vai entrar, por essa mão aqui, e vai sair por essa, eu coloquei a mão no peito dela, e eu fiz uma oração, Senhor, se realmente, Senhor, se as promessas eram verdadeiras, que ele morasse em minha mãe, e minha mãe foi aliviando, foi aliviando, foi aliviando, a respiração dela, eu coloquei ela na cama, ela adormeceu, aí, quando foi, foi três dias depois, ela tinha consulta no médico, porque isso era regularmente, sim, sim, ela foi, e o médico sabia, essa situação dela, o doutor Carlos Abel Seara, que era o médico dele, inclusive, ele se converteu, depois tinha falecido, e, 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 e ele, viu lá, consulta, fez a consulta, e, pelo que ele, que ele, que ele viu, os batimentos, estava, aí, eu falei, não, ele pediu as audiografias, fez a audiografia dela, aí, ele falou, não estou entendendo, ah, Deus, ele trocou o coração da minha mãe, Glória a Deus, o coração da minha mãe, era, assim, muito problemático, assim, e o que ele viu, segundo ele, foi um coração, na época, minha mãe tinha, 45, não sei, mas, ele, minha mãe tem um coração, 20 anos mais jovem, do que o dela, minha mãe hoje tem, 70, então, ela tem um coração de 50, e, nunca mais, minha mãe teve problema de coração, Glória a Deus, a Deus, então, assim, essas coisas, a palavra de Deus, esses sinais, os sinais, segue aqueles que creem, e eu creio, fielmente no Deus, a quem eu sirvo, amém, eu também, vamos dizer, Carlos estava falando sobre a mãe dele, né, que foi curada do coração, né, e quem anda com Deus, tem milagres para contar, né, bom, irmão José, eu vejo que, as pessoas, é, os crentes, né, sempre que você chega perto de um crente, o crente está te contando um testemunho, não é verdade? A pessoa que é crente, você chega perto dele, ele está te contando um testemunho, olha, Deus fez isso, Deus fez aquilo, tem pessoas que não acreditam, mas, é o tipo da coisa, né, não faz muita diferença para nós, né, porque a gente que está vivendo, não é isso? Nós que estamos vivendo, as promessas de Deus, vivendo ali as bênçãos de Deus, porque crente que é crente, tem, é, história, boa, tem história ruim também, mas tem história boa, milagres para contar na vida, não é verdade? E, e isso que o senhor falou, por exemplo, do coração, da sua mãe, por exemplo, é um milagre de Deus, né, o médico detectar que tem um coração ali, vários anos mais novo. Você sabe que, minha mãe, falou para ele, isso que tinha acontecido, ele se converteu? Olha aí. Ela falou para ele, tudo que tinha acontecido, e ele, pelo tempo de tratamento que, que ele fazia com ela, e ele viu, o que realmente tinha acontecido, que era uma coisa impossível, ele, ele cardiologista, especialista em cardiologia, né? Sim. E ele, ele acabou se convertendo. E ela falava, porque, você sabe como é que, novo convertido era, então ela falava para ele, e acabou se convertendo. Se convertendo. Se convertendo. Deus tem as formas de trabalhar, a gente não entende, mas Deus tem, Deus tem as formas, de, de, Deus tem as formas de agir, de, de, tratar com cada, com cada pessoa, boa, né? Tanto é que as experiências, elas são experiências, é, de cada um de nós. Sim. Não é? Mas, por exemplo, tem pessoas que acham que experiência, ela vira doutrina. Não. Mas são experiências, de testemunhos, que as pessoas podem viver, seus testemunhos. É isso. Cada pessoa, ela pode ter sua vida, particular com Deus, o seu, seu, seu testemunho de vida, particular com Deus. É ou não é verdade? Sim. Eu tenho a minha vida particular, e tenho meus testemunhos, pessoais, com Deus. Igual, o senhor disse que orou, colocou a mão na cabeça, e a mãe foi curada. A mão no peito. A mão no peito. A mão no peito, onde era o coração. E aí, e o coração dela foi, sim, foi curado. Significa que vai, vai ser todas as vezes assim? Não. Mas, é a experiência que o senhor teve. É, porque quantas pessoas, servos de Deus, morrem por, 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 não é? Outras coisas assim, mas quando Deus quer operar, quando ele tem um, por exemplo, o médico que cuidava dela, sabia a gravidade da situação, e ele, mais do que ninguém, conhecia o coração dela, e o que realmente tinha acontecido. Então, porque ele estuda a ciência, que a ciência, a lógica da coisa, o que é milagre, como a palavra de Deus fala, não se explica, não tem como explicar. Não tem como. Então, ele, como especialista, estudou a ciência, o corpo humano ali, ele viu que ele era irreversível. Exatamente. E a presença, outra coisa importante, a presença do Espírito Santo, quando ela começava a falar com ele, ele chorava. Então, como é que, minha mãe é semi-analfabeto, minha mãe, semi-analfabeto não, minha mãe tem terceiro ano primário, e um doutor especialista, ele, e outra coisa, ele, 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 ele escutava ela horas e horas, e ela falando, ele queria mais, queria escutar mais, e a presença do Espírito Santo. Então, você vê, como que é o Evangelho, o Espírito Santo de Deus, uma, vamos dizer, uma analfabeta, pregando para um doutor. Então, você vê, como que é, o Espírito Santo de Deus. Deus, ele faz as coisas, é aquilo que eu falei, Deus tem sua maneira de trabalhar. Sim. Com cada pessoa, vai trabalhar com cada pessoa. As pessoas, às vezes as pessoas querem colocar Deus dentro de uma caixinha, Deus dentro de uma regrinha, né? O próprio Jesus mesmo, ele cura três cegos, todos três de maneira diferente na história que a gente vê na Bíblia. Verdade. Todos três de maneira diferente, nenhuma foi igual. Então, não existe um padrão de Deus agir, ele vai agir da forma que ele acha que ele, que ele tem que agir. E quem sou eu, por exemplo, para questionar? É ou não é? Como Deus vai agir? Ou determinar como Deus vai agir? A Bíblia fala que nós temos que orar, buscar de forma incessante, orar e se incessar. Mas a forma como Deus agir vai agir. Sabe por quê? Porque Deus é onisciente. é um dos atributos de Deus, é saber de todas as coisas. Né? Então, se ele sabe de todas as coisas, ele sabe a forma que ele vai agir na vida da gente. Sim. Né? A forma que ele vai tratar a cada um. Irmão José, tem várias pessoas, a gente está com muitos comentários na internet. Muita gente participando. Eu puxei aqui do vídeo que caiu aqui, mas tem muita gente mesmo participando com a gente. Eu agradeço, né? A você que esteja aí comentando, fazendo seu comentário aqui. Várias pessoas pedindo oração. Várias pessoas aqui pedindo oração por diversos assuntos, né? Por diversas coisas. Vida pessoal. Tem pessoas aqui que estão se identificando, né? Com a situação que o senhor passou. Com essa situação dessa opressão, né? Porque existe diferença entre opressão e possessão demoníaca. Não é verdade? E a opressão, essa opressão, a pessoa não fica possessa, mas ela fica ali atormentada por isso. Tem gente pedindo oração pela vida espiritual, pela vida financeira, oração pela saúde, né? Tem várias pessoas falando aqui sobre a questão do... Desse covid, né? Essa doença que veio aí, que está uma coisa séria, né? Que eu acho que a gente já está farto desse negócio. É um desespero mundial. Exatamente. E aí, tem várias pessoas pedindo oração, por exemplo, a irmã que eu falei, né? A Leila Damasceno, a irmã Jussara Matos. A irmã Jussara Matos, ela é parente do irmão Márcio. Márcio. Aqui. Abraço pro Márcio. Isso. Ela está sempre acompanhando a gente aqui. Sempre acompanhando. Irmão lá do Pernambuco, né? Irmã Lucinha Cláudio, irmã Rosi Meire, Adriana Lopes da Selva, o irmão José Lopes, ó, o irmão José Lopes está ligado. Pastor Daniel. Que benção. É, ué, tem várias pessoas aqui. Maria da Luz, né? Rosi Meire, Maria José. Tem várias pessoas aqui participando com a gente. Maria José, Edson Torres, Nadir, né? A irmã que falou do problema dela. Irmã Jussara está comentando aqui novamente. Nailane Ferreira. É isso aí, ó. Perpétua, Sampaio, Suzy Saito. Eu acho que é isso, né, irmã? Eu não... Às vezes é difícil a gente ler aqui. É... Irmão José Lopes. Também. Raquel Souza. Enfim. Várias pessoas. E tem mais um aqui que eu quero... Que o Vítor acabou de me passar aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar meu telefone aqui que eu olho. Nós já estamos... É... É... Terminando, irmãos? Vanderlei Pimenta, nós estudamos o seminário. Ele mesmo. Fala pra ele aqui, ó. Ô, Vanderlei, Deus te abençoe. Muito obrigado, meu irmão. É isso aí. Deus te abençoe, meu irmão. Continue conosco. Irmãos, é... Já passamos bastante do... Tem mais de uma hora aí. Muita história ainda, se eu tenho, né? Pro dia inteiro. Tem. Algumas. Algumas. Nós, outro dia, nós estávamos conversando na casa do irmão José e nós ficamos ali... Acho que nós ficamos ali umas três, quatro horas com essa. Não foi? Vamos. Acho que foi um tempo bom, muito bom que nós passamos. Depois fala que é mulher que fala muito, né? A gente também gosta de... Mas as mulheres, elas tiveram o tempo delas lá. E falaram até mais, né? Eu acho que... Nossa, que a gente veio preocupar a elas. Mas, irmãos, eu gostaria de pedir pra você se inscrever no nosso canal, né? Nós temos aqui na TV, tá passando aqui todas as nossas redes sociais. Também temos aí a descrição aí as nossas redes sociais. Eu gostaria que você pudesse nos dar uma força, nos dar um um like, né? Dar um share aí, um compartilhar com os irmãos. Deixar aqui seu comentário também, sugestão. Não é isso? Pra gente pra gente poder melhorar. Né? E eu quero agradecer o irmão José Carlos. Eu estava meio receoso de dizer. Eu lembro quando o Vitor falou assim, não, eu não vou lá, não. Eu não vou lá, não. Porque eu não... Mas a gente fica muito à vontade. Depois que eu cheguei aqui e nós começamos a falar, eu fico muito à vontade falando do nome do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus. É um prazer, a gente sente prazer de falar das coisas de Deus. Então, aí começou a falar das coisas de Deus, eu estou totalmente e eu estou em casa. É bom demais, é muito bom. Irmã Jussara, Deus abençoe também, meu irmão aqui está falando. Esse alimento espiritual é fantástico. Deus te abençoe também, minha irmã. Então, irmãos, eu vou só pedir pra reforçar aqui o pedido pra vocês compartilhar e curtir, nos ajudar nas redes sociais, se inscrever no nosso canal, nos acompanhar lá no Instagram. Nós estamos sempre colocando nossos cultos online, vários conteúdos também de outros irmãos aqui da nossa igreja. Nós fazemos tudo com muito carinho aqui pra todos os irmãos e tudo. Então, dá um joinha pra nós aí, nos acompanha. Irmão José, seu hora pra nós concluir? Rapaz, é testificação do Espírito Santo, E você fala, dá uma despedida aí. Eu gostaria de despedir, foi um prazer estar sentado aqui com os irmãos, falando das coisas de Deus. Muito obrigado, Vitor, Senésio, todos os irmãos que dão apoio a esse trabalho, porque atrás de você tem uma equipe também que te apoia, né? Com certeza. É que Deus abençoe todos os irmãos que estão aí por trás desse trabalho maravilhoso e que Deus abençoe a todos. Então, eu gostaria de me despedir orando ao Senhor. Isso. Atrás, na nossa reta guarda, a gente diz assim, tem o pastor que apoia o projeto, o pastor Denis. Glória a Deus. O Vitor, que tem uma paciência enorme comigo, porque nós temos muita dificuldade, não é fácil estar aqui. Então, temos sim, graças a Deus, Deus tem nos abençoado e nos dado condições, porque se fôssemos olhar por nós mesmo, não seria possível. Amém. Verdade. Então, se eu oro, você que está nos acompanhando e que nos pediu oração, eu gostaria de te pedir para você orar conosco. Não é verdade? Por quê? Porque você sabe o que você tem que pedir para Deus. Nós não sabemos. Não é verdade? Sim. Nós não sabemos. Então, separe um minutinho e ore conosco. nós vamos orar a pedir pelos pedidos aqui da internet por todos esses pedidos. Até a irmã acabou de mandar aqui. Rapaz, peço oração para minha mãe Maria Ia Ia Ina Barreto da Silva. Deus abençoe. Amém. Irmã Tainá Barreto. Ok, minha irmã. Então, eu quero pedir para vocês, irmã Eliane também, Eliana Barreto também está pedindo que ore por ela. Sim, nós vamos orar. Eu gostaria de pedir para você que cada um agora orasse conosco. Nos acompanhassem em oração também. Porque cada um tem seu pedido, cada um tem sua necessidade. Eu não estou falando que nós não vamos orar intercedendo por vocês. Nós vamos interceder, mas você pode ter um momento de você com Deus. Ali, cara, face a face, aquele fechado quarto lá que a Bíblia nos fala. Então, para você ter suas próprias experiências com Deus, para você ter suas próprias respostas pessoais de Deus sem depender de outras pessoas. Para que as suas experiências elas possam ser realmente suas com Deus. Como o irmão José teve a dele, como eu tive as minhas e como vários dos irmãos teve. Então, eu quero te convidar para você poder orar conosco junto. Amém? Amém. Então, vamos orar. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, diante da Tua presença e do Teu Santo Espírito, Senhor, nós estamos e nós queremos apresentar a Deus a cada pedido de oração. Jesus, essa pessoa que agora está com a alma aflita, Jesus, até mesmo querendo tirar a própria vida, Jesus. Sim, meu Deus. É o Senhor que nos deu o fôlego de vida, Senhor, é somente o Senhor, Deus, que podem tirar. Mas Satanás veio para matar, roubar e destruir Jesus até mesmo querer tirar o dom que o Senhor deu, o dom gratuito, Pai, que é a vida, Senhor. Ó Deus poderoso na batalha, vá de encontro agora, Senhor. A Tua Palavra nos diz que até mesmo a tristeza salta de alegria na Tua presença, Senhor. Então, meu Senhor, enche os corações que estarão angustiados agora, Senhor, sem perspectiva de vida, Senhor, ou atribulado por Satanás, amarrado em vícios, Senhor, atormentado pelo inimigo, pelo poder que há no Espírito Santo de Deus, pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo, agora, nós repreendemos todo o mal, toda a corrente, meu Senhor, caia por terra agora, Jesus, e que o Senhor venha libertar, ó Deus, as almas presas, que o Teu Santo Espírito, meu Senhor, possa invadir os corações, possa preencher, ó Deus, o vazio, meu Senhor, das pessoas que estão ouvindo, meu Pai, neste momento, amarrado, 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 ó Deus, essa pessoa, Senhor, que está tentando tirar a própria vida, Jesus, sem paz, ó Deus, que o Senhor, agora, Jesus, possa invadir esse coração, Satanás, eu te repreendo, no nome de Jesus Cristo, ó Senhor, enche agora com o Teu Espírito, meu Senhor, liberta para a glória do Teu Santo Nome, ó Deus, nós te apresentamos a cada vida, Senhor, a cada pedido de oração, ó Deus, as pessoas que estão enfermas, ó Senhor, que o Senhor possa curar neste momento, ó Deus, que o Senhor possa abençoar a cada vida, Senhor, que estão ouvindo neste momento, Senhor, suprindo as necessidades de cada pessoa, ó Senhor, a Tua Palavra nos diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, ó Deus, porque o Senhor é tudo nas nossas vidas, Senhor, abençoa cada vida, Senhor, abençoa cada pedido de oração, e assim nós deixamos tudo aos Teus cuidados, no nome santo de Jesus Cristo, amém, e amém, Jesus. Glória a Deus. Mais uma vez, muito obrigado, Deus continue te abençoando, depois voltar aqui para nós continuar conversando, e a você, amém, e a você que nos acompanhou também, que Deus continue te abençoando, semana que vem estaremos aqui novamente, Deus te abençoe. e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.